Isso é um vídeo interativo. Eu vou falar o nome de alguns jogos em seguida e você vai vendo aí qual sentimento você tem com cada um. Life's Strange, Yakuza, Dark Souls, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn... Horri... Horizon Zero Dawn. Puta aí é foda. Se eu dissesse que a sua personalidade afeta nos jogos que você joga? Você pode me responder que é óbvio, porque personalidade entra em opinião e isso faz cada pessoa gostar de certos tipos de jogo. Mas vai me dizer que mesmo você sabendo a sua própria personalidade e as coisas que você gosta, você nunca fez um teste de internet que mostra o seu estilo e margem de um grupo de pessoas que você se encaixa. É normal, o ser humano adora ser descrito e intitulado. E é nisso que eu vou dar uma aprofundada. Antes de começar, eu queria deixar bem claro que esse vídeo é inspirado no vídeo do Derry Talks Games, onde ele apresenta esse ponto, mas de uma forma mais didática. E na descrição um arquivo com todas as fontes usadas pra pesquisa desse vídeo. Então vambora. O estudo da psicologia com personalidade é bem técnico e meio complicado. Então o pão de meu professor do primeiro vídeo do reboot vai voltar aqui. Saudades. Na verdade nem tanto, porque aquele vídeo tá muito capenga. Quando o reboot fazer dois anos, a gente faz um remake daquele vídeo, porque... Meu Deus. Talvez a pergunta que você faça é... Por que eu gosto tanto de The Last of Us, ou Fortnite, Counter-Strike, Final Fantasy, Call of Duty, Mafia 3... Essa até eu queria saber porquê, mas então... Por que eu gosto tanto de certos estilos e não suporto outros? Em 2015, o site Quantic Foundry, com base em muitas teorias de personalidade e testes com mais de 140 mil jogadores, firmou 6 perfis pra cada modelo de motivação pros jogadores. Eu vou descrever cada um, mas se você quer saber exatamente qual você se encaixa, tem um link na descrição com um teste completo com perguntas pra saber qual você é. Escreve aí no comentário qual estilo de jogador você foi descrito, se você acha que tá certo. E aproveita e se inscreve no reboot, ajuda o projeto a crescer e manda o vídeo pra amiguinhos novos aí, pra eles saberem também qual tipo de modelo de jogador eles também são. Esses tipos de modelo tendem a ter correlações entre si, e outros, quase nenhuma. O perfil ação, como o nome já entrega um pouco, são jogadores que buscam a destruição, armas, explosões, caos, buscando experiências de ritmos acelerados. Passando pro outro lado da bancada, onde não existe uma correlação direta, temos o perfil de maestria, modelo de jogador que vai atrás mais de puzzle, o jogador que gosta de pensar, praticar, desafios de alta dificuldade, estratégias e fazer decisões. Saindo do lado nerdola, vamos pra o lado que eu gosto bastante, imersão. Onde o jogador sai da realidade e vai viver num mundo de fantasia do jogo, ser outra pessoa em outro lugar, com histórias elaboradas, personagens interessantes, bons plots, enfim, jogos narrativos. Após essas terras distantes, vamos pra jogadores mais criativos, com o pensamento de... E se? E tem muito prazer em testar o mundo, fazer customizações, descobrir, explorar. Aquele seu amigo que fica roçando em cada pedra procurando o glitch no jogo. Mantendo esse lado explorador, vamos pro próximo, o complexionista. Os nossos queridos platinadores, que querem ir mais além do conteúdo principal. Também buscam muito a exploração, mas buscando uma recompensa por isso, que são as conquistas. Pegar todos os colecionáveis, fazer todas as sidequests, ter o máximo de poder possível, tanto do personagem quanto dos equipamentos. Não necessariamente o platinador, mas você gostar de fazer 100% do jogo, entra nesse modelo. Saindo do mundo do Prata Games, vamos pra bagunça. Os jogos online. Social. O jogador que busca a competição, duelos, partidas, ser o maior do ranking, ou no sentido de comunidade, entrar em um time, ter interação com outros players, algo mais PvE do que PvP. Só uma curiosidade é que eu e o Okashi pegamos o modelo de Bounty Hunter, que são os que preferem jogar sozinhos num mundo que os deixa explorar à vontade, gosta de progressão de personagem. Mas em contrapartida, no gráfico de motivação, eu tive um extremo de imersão em complexionismo e o Okashi mais em imersão e ação. E nós dois temos zero em social. Social pra quê? E eu lá vou querer interagir com um gamer? Com base nesses seis modelos de motivação pra jogadores, foi montado um mapa desses tipos de players. Montando três margens, de dois estilos que se interligam. Onde o jogo poderia usar dois desses modelos sem perder muito sentido. Em vermelho, o ação e o social, em que o cara que joga multiplayer pela competição estaria ligado ao mesmo que busca destruição. Em azul, temos o maestria e o complexionista. Onde o jogador que busca o desafio e o poder, entra nos mesmos quesitos que um cara que quer completar tudo. E em amarelo, temos a imersão e a criatividade. Onde o cara que busca descobrir mais sobre o jogo com as suas experiências, entra nos mesmos objetivos que um cara que se imerge no mundo daquele game. Então saindo desse lado mais técnico, a gente continua a pergunta. Você sabia que o Reboot tem uma conta do Instagram agora com posts dedicados e interações nos stories? É sério, olha, a gente até se rebaixou pra participar do meme da Barbie. Ah, ficou legal, véi. E de brinde, você pode até ser membro do canal por apenas 3 reais e aparecer nos vídeos igual esses lindos aqui. Não era bem essa a pergunta, mas a gente precisa fazer o nosso jabazinho, né? Vamos continuar com a pergunta séria. Por que eu prefiro isso em vez daquilo? Você deve imaginar que a sua infância é o ponto principal que fez você gostar das coisas que gosta hoje. Sim e não. Se você tem mais de 20 anos, tenho certeza que existem tipos de jogos que quando você era criança você adorava, e hoje em dia você não sente nenhum interesse. Isso acontece que entre 20 a 30 anos a nossa personalidade começa a mudar com base nas nossas novas vivências. Quando a gente de verdade sai debaixo da asa dos nossos familiares e conhecemos coisas novas. Descobrimos que as coisas que a gente gostava quando éramos crianças, era mais a primeira coisa que veio pra gente e aceitamos, e criou-se uma memória afetiva. Quanto mais a gente amadurece, mais quem somos de verdade vai se formando. Hoje você pode gostar de jogos online como LOL, Dead by Daylight, Rocket League, mas amanhã você pode preferir jogos mais calmos e narrativos como Death Stranding, Assassin's Creed, Tomb Raider, etc. Ou o contrário, no último vídeo que saiu do Okashi, ele traz mais um pouco desse ponto da nostalgia. Se é um problema revivermos jogos que marcaram a nossa infância ou não. Vai estar aí na sua direita superior o vídeo com um cardzinho pra você assistir depois. E com base em você eu te pergunto, quando você joga um jogo online, você é um assassino? Pera, como assim? Em 1996 Richard Bartle, um professor e pesquisador de jogos, fez um teste parecido com o que a gente fez no início do vídeo, só que em vez de um modelo que motiva tal jogador, é mais pra o tipo de jogador que você é. Ele apelidou humildemente de Teste de Bartle e dividiu os tipos de jogadores em quatro. O assassino, como eu falei, é o tipo jogador filho da puta. Ele é mais ligado no PVP e o seu prazer dentro do jogo é perturbar os outros jogadores, com foco na vitória, totalmente agressivo, competitivo e tudo se resume a bater em outro ser humano. O realizador, ou empreendedor na tradução, é o seu amigo que come o jogo inteiro, foca totalmente nos pontos, insígnias, troféus. Enquanto o assassino foca em competir e acabar com outros players, o realizador tem uma auto-competição, sempre tentando melhorar. Porém, ele tenta adquirir o status máximo na intenção de poder exibi-lo pra outros jogadores. Faz até parecer uns platinaturas de plantão de Twitter. Em terceiro temos os exploradores, vontade de descobrir o desconhecido. Foca mais em ser o jogador que mais conhece sobre o jogo do que ser o mais forte e ter as melhores armas. Os exploradores querem ir onde ninguém foi e saber o que ninguém sabe. Enquanto o realizador é focado em fazer tudo pra se exibir, o explorador dá mais importância ao processo, à sua experiência em si. Pra eles não existe fracasso, apenas descoberta. É bem inspirador. E por fim, os socializadores. Os realizadores e exploradores focam em ser mais solitários. Os assassinos e socializadores focam na experiência entre players, mas bem opostos. Enquanto seu amigo assassino do seu time tá cego pela vitória e quer acabar com qualquer adversário que apareça, O socializador não tá pela vitória, mas sim pela diversão com os amiguinhos. São focados na amizade, comunidade e com foco em criar conexões. Parece extremamente simples, mas o teste de Bartleu entra como uma das regras da gamificação até hoje. Quando um jogo tá sendo feito, ele precisa focar em um modelo de motivação e um tipo de jogador. E isso é que dá sua identidade. Um estúdio precisa escolher qual desses seis estilos vão ser usados. E pra qual tipo de jogador vai ser intencionado. Se você tenta usar um pouco de cada pra agradar todos, pode até ser que ninguém te odeie. Mas também quer dizer que ninguém vai te amar. As empresas gigantes hoje querem trazer o maior público possível pra vender mais. E tentam colocar um pouco de cada desses seis modelos. Por isso que era muito comum a gente ver um jogo narrativo com um multiplayer meio sem sentido separado. Ou colocar um co-op meio sem sentido dentro daquele jogo narrativo. Resident Evil 6, que colocou de tudo um pouco e eu nem preciso nem formular nada ao resultado. Mas você quer um exemplo de um jogo que usou cinco dos seis tipos de modelo de motivação e conseguiu fazer dar certo? E muito certo? GTA V. GTA V conseguiu entregar o estilo ação, onde uma pessoa que só quer entrar no mundo aberto e explodir tudo pode. Social, com um online que simplesmente explodiu. Em quesito tanto competitivo ou cooperativo. Imersivo, sua história é muito boa com três personagens interessantes que agradam jogadores que querem ficar imersos naquele mundo. Com o plencionista, onde tem muito conteúdo além da campanha. Muitos mistérios dentro daquele mapa enorme, com desafios e troféus. E criatividade. E GTA é um dos jogos que mais tem a frase, e se eu fazer isso? E o único que ela acabou não tendo foco é em maestria. Onde realmente não encaixa puzzle em GTA. E se eles tentassem focar, o seu público-alvo iria criticar com certeza. Então foi uma boa escolha. Quando a gente desmonta um jogo e vê as coisas que foram pensadas pra ele ter sido feito. Mais a gente fica surpreso. Porque a Rockstar conseguiu simplesmente agradar cinco dos seis tipos principais de modelo de motivação de jogador. E isso não é nem um pouco fácil. Por isso a Rockstar é genial. Simplesmente. Impossível não é. Mas tem que se dedicar muito. Mas voltando. Nós somos como robôs já programados pra gostarmos de certas coisas de acordo com o nosso crescimento. Uma pessoa com um traço de personalidade de abertura tende a ter uma ampla gama de interesses. Na vida, no geral, e pra alguém que joga, tá completamente apta a jogar diversos estilos. Uma pessoa com um traço de conscienciosidade tende a ser boa em organização e executar suas tarefas com maestria. Pra alguém que joga, é algo bem mais chamativo RPGs com várias sidequests. Uma pessoa com um traço de extroversão, como já deixa bem claro, tende a ganhar energia em situações sociais. Estar perto de outras pessoas os ajuda a se sentirem energizados e animados. E pra quem joga, os jogos co-op e online são muito mais receptivos. Já uma pessoa com um traço de neuroticismo tende a ser mais instável emocionalmente. Ansiosa, irritável, triste. E tendem a experimentar situações em que alimentam isso. Pra quem joga, uma experiência mais emotiva, que traz mais sentimentos do que algo pela gameplay. E uma pessoa com um traço de afabilidade tende a ser mais altruísta, mais bondosa. E alguém com um nível baixo, mais estressada, competitiva, até insultar o próximo. E pra quem joga, entram também os jogos online e separam entre os sociais e os assassinos que eu expliquei agora há pouco. Então a gente conclui que a nossa vivência, realidade, amadurecimento, tudo molda nossa personalidade. E isso converte nos jogos que decidimos jogar e o que não jogar. É um dos exemplos do porquê a maioria dos brasileiros não sentem muita atração por jogos espaciais e futuristas. A realidade não bate tanto igual os americanos. Mas você também não é um patinho feio por se interessar por jogos futuristas. Por muito tempo a gente teve a romantização de que jogos são uma forma de fugirmos da realidade e sermos quem não somos. Mas esses testes e comprovações que a personalidade faz você ir pra esses jogos em específico, mostram que na verdade é o contrário. As pessoas não fogem de quem são quando jogam, mas se tornam o que realmente são por dentro de verdade. O que querem ser, sem se preocupar com julgamentos ou apontadas de dedo. Jogos são mais importantes pra nós do que a gente pensa. Te ajuda a ser você mesmo. Aceitar a sua personalidade, aprender com ela, se conhecer mais e não ter medo dela mudar com os anos. Isso se chama autoconhecimento e amadurecimento. Apenas seja você mesmo.